Milhares de campograndenses usam o transporte coletivo diariamente. Então, enquanto espera o ônibus, que tal acessar a internet de graça? Eu acho muito bom, né? Porque até chegar o ônibus, a gente pode ir perdendo um tempo aí com a internet. É possível acessar smartphones, netbooks, notebooks que tenham o sistema Wi-Fi. O projeto atual tem a parceria da AGTRA. Nós estamos investindo 100 mil reais, não só nos oito terminais nossos, mas no terminal do Eco de Maimone, e nas estações de PEG Fácil que nós já temos e estamos construindo. A primeira instalação foi na Praça Ari Coelho. Muitos parques da capital, como das nações indígenas, também já contam com o sistema. A instalação do programa Internet Morena, realizada pelo Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, para usar a rede basta fazer um cadastro simples. A partir daí nós damos uma senha e com essa senha ele vai poder acessar todos os nossos pontos que nós estamos disponibilizando. Esse cadastramento é justamente uma exigência da Anatel, que nós temos que identificar quem está entrando na rede. Isso para evitar acesso proibido, digamos, pedofilia, acesso, invasão de outro site. Nós temos que tomar esse cuidado. No mesmo instante da solenidade de abertura aqui no terminal General Osório, o sinal também foi expandido da internet grátis em outros sete terminais aqui de Campo Grande. De acordo com os técnicos, o sinal da rede pode ser alcançado até 100 metros de distância de cada terminal.